A sala de gestão de ideias, ambiente virtual onde os integrantes se reúnem todos os sábados pelo Google Meet, em sua 32ª edição, debateu a temática A Espiritualidade Inconsistente e o Mercado de Deus. O debate foi conduzido por Giovanni Pires, filósofo. A sociedade sempre vai remeter, ela sempre vai necessitar da religião a fim de buscar o entendimento de si mesmo. E em resposta às atrocidades e exageros de correntes teológicas presentes cada vez mais nos templos, tais como aqui destacam de modo particular a corrente teológica da prosperidade, da felicidade plena e etc., onde há um oferecimento de um fenômeno sobrenatural se o seu fiel oferecer então uma oferta material. E assim por diante, ao dar espaço à religião, ela entra no mercado oferecendo-se serviços, evidentemente que vai ter o marketing, pois a mesma precisa ser atraente. A sala contou com pessoas de vários cantos do país, a exemplo de São Luís, Goiás, Caxias, Santa Catarina e Pará. É muito importante que nesse período de crise, de pandemia, mas que também é uma crise existencial, espiritual, econômica, a gente tem uma pauta, que é uma pauta positiva, a gente ouvir, atender com os colegas. Durante a pandemia, embora cada pessoa tenha sua religião, a busca pelo sagrado passou a ser realizada de modo mais individual e ainda tendo como intermediário a tecnologia. Hoje, no mundo digital, com as relações de rede, as religiões e os seus líderes têm se apropriado deste meio também, têm usado da mídia para pregar, lançando mão de ferramentas de marketing e redes sociais para converter então os seus fiéis, oferecendo Deus como um produto a ser adquirido.